Olá, eu sou o Hugo Henrique, sou graduando do quarto período do curso de Rádio TV na Universidade Federal do Maranhão, sou membro do grupo de pesquisa OBEC, Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, sou bolsista PIBIC pela FAPEMA e orientando da professora doutora Larissa Leda Fonseca Rocha, do Departamento de Comunicação Social, no projeto Encarnações do Mal. Nesse projeto, o meu plano de trabalho é o Televisão Hoje, Mudanças Econômicas, Tecnológicas e Culturais e suas interferências nos modos de contar. Fundamentados em uma pesquisa teórico-bibliográfica, com autores de referência dos estudos de mídia em geral e de televisão em específico, com a observação empírica do nosso objeto, que é nesse caso a televisão, o objetivo é identificar, analisar e refletir sobre o cenário de mudanças econômicas, tecnológicas, culturais e políticas que interferem no sistema televisivo e na construção dos personagens narrativas, de 1970 a 2020. Com base nas primeiras leituras e discussões em grupos sobre o impacto da digitalização no sistema midiático, principalmente com o aparecimento da televisão distribuída pela internet, que é um conceito da Amanda Lotz, e como ela impacta no sistema televisivo, nós produzimos um resumo expandido, que inclusive é essa imagem branca com contorno preto que está na tela, para um evento na modalidade remota, que foi o 15º Seminário Internacional de Comunicação. Posteriormente, com o aprofundamento nessas leituras e com o acréscimo do conceito de hipertelevisão, que é um conceito do Carlos Scolari, nós produzimos um resumo expandido e, posteriormente, um artigo para o Encontro Humanístico da UFMA, que foi um evento regional. No decorrer da pesquisa, conforme nós olhamos para outros formatos televisivos além dos online, a exemplo dos modelos tradicionais como a televisão broadcast, também chamada de televisão aberta, percebemos que esta última, embora tenha de dividir espaço com os outros modelos televisivos e outros dispositivos, como smartphones e videogames, ela ainda ocupa um espaço muito relevante e muito único no cenário televisivo. Com base nisso, produzimos um resumo expandido e um artigo para participar do Intercom Nacional 2023. Inclusive, essa imagem com o contorno preto aqui na tela é a página dos anais do Intercom Júnior, onde o artigo foi publicado. Depois, com base no merchandising social nas telenovelas, que é uma forma de representar o impacto do broadcast na sociedade brasileira, produzimos um artigo para a Jornada Internacional de Políticas Públicas. Ao longo da pesquisa, podemos constatar que o cenário televisivo é muito instável e muda com bastante frequência. Além disso, os diferentes modelos televisivos podem competir uns com os outros, podem atuar de formas paralelas e, principalmente, podem colaborar, podem se promover mutuamente. E outra coisa que nós vimos é que diferentes modelos, como a hipertelevisão e o broadcast, vão assimilar características um do outro. Vai haver uma hibridização entre eles. Como perspectivas futuras, nós pretendemos pegar essa ideia de hipertelevisão do Carlos Scolari e trabalhá-la de modo mais aprofundado em futuras pesquisas. Por fim, estas são as referências que foram usadas ao longo da pesquisa. Muito obrigado pela atenção.